Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios dos cartões Mastercard Gold e Visa Gold. Quais são os benefícios, Leandro, que eu tenho com esses cartões? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse sobre os benefícios do Visa Gold e Mastercard Gold. Quais são os benefícios de um, de outro? Vamos ver então, começando com o Visa Gold. Bem gente, estamos aqui então na tela do Visa, eu já cliquei no Visa Ouro, que é considerado Visa Gold, tá? E os benefícios são esses que vocês estão vendo na tela. Central de atendimento Visa, tá? Garantia estendida, que é o produto, quando você compra um produto, você tem aí no caso, mais um período de garantia do produto original, tá? Comprou um celular, tem um ano de garantia? Se pagar com o cartão Visa Gold, tem mais um ano de garantia estendida com o seu cartão Visa Gold. Proteção de compra, serviço, proteção de preço, seguro para veículo de locadora, tá? Serviço assistência em viagens, serviço de saque emergencial, substituição emergencial do cartão, vai de Visa e Visa Checkout, são alguns dos benefícios da Visa. Aqui são todos. Se eu quiser clicar, por exemplo, só benefícios de viagem, ele abre então todos os benefícios que são de viagem. Se eu clicar em proteção de compra, ele abre o serviço de proteção de compra. Se eu clicar em emergência médica, então vai abrir para a gente aí bilhetes avançados para seguros de viagem e garantia originais e originais, tá? Utilize seu benefício, acompanhe sua solicitação, tá? Então, apareceria desta forma para você aqui. Caso você tenha que usar um dos benefícios aqui, então você vai emitir o bilhete de seguro, tá? Ou emitir o bilhete de garantia estendida ou de serviço de preço e por aí vai. Caso você não tenha o cadastro, você primeiro precisa se cadastrar conforme novo membro. Se eu clicar em cadastrar, se você já é cadastrado, clique então aqui, no caso, eu já sou cadastrado. Então, neste site, eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo, é onde você terá acesso aos serviços da Visa. Caso você queira acionar um seguro de proteção de preço, de compra, uma garantia estendida, um seguro de viagem, um veículo de locadora, é aqui que você vai se informar tudo sobre o serviço do seu cartão garantia estendida gold, serviço de proteção de preço gold, que é pelo Visa Gold, tá? Só lembrando que o cartão Visa Gold, ele é um cartão internacional pela bandeira Visa e todos esses benefícios que eu falei para você encontram-se no site da Visa, tá? E o link que eu vou deixar para vocês também saberem tudo sobre o seu cartão Visa Gold. Então, o Mastercard Gold, você vai encontrar os seguintes benefícios, tá? Seguro de proteção de preço, seguro de proteção de compra, garantia estendida original, Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service, aqui no caso, pelo arquivo da Mastercard Gold, você tem aí seguro de garantia estendida, compra, preço, principais termos e definições, como dar entrada em uma ocorrência e sinistro, Mastercard Global Service e disposições gerais, no caso, de responsabilidade do Mastercard Gold. Neste link aqui, que eu vou deixar para vocês também, vocês têm todas as informações do que é, no caso, o que é elegíveis, né? Para o seguro, compra e protegida, garantia estendida e outros mais, tá? E vocês têm que ler, logicamente, e ter informações do seu cartão, né? Então, caso você queira usar um serviço como garantia estendida original, conforme vocês estão vendo aqui, todas as informações têm nesse manual que eu vou deixar para vocês do seguro dos serviços do cartão Mastercard Gold. Gente, então esses são os benefícios dos seus cartões Visa e Mastercard Gold. São bons benefícios, se você saber usar direitinho, terá aí também, com o seu cartão de crédito, uma educação financeira, porque você vai evitar de gastar algumas coisas com esse cartão. Por exemplo, a garantia estendida aqui nas lojas, geralmente, cobram aí por esse serviço, é de graça. Um seguro de compra protegida, de graça também. Seguro de preço, de graça também. Então, sabendo usar o cartão direitinho, usar os benefícios, são ótimos os benefícios do seu cartão Visa e Mastercard Gold, tá certo? Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Maria, um grande abraço, meu amigo. Magna Alves, um grande abraço. Thiago Lira, um grande abraço, meu amigo. Fábio Ambrósio, um grande abraço. Eduardo Cândido, um grande abraço. Elisaldo Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau.